Datena, obrigado pela cadeirada, porque eu recebi uma carta da equipe do Donald Trump, nós saímos dos 48 principais jornais do mundo, e a equipe do Donald Trump acabou vendo e me mandou uma carta, me solidarizando com a cadeirada. Ela não é tão importante como uma facada, nem tão importante como uma bala de fuzil, acho que é proporcional ao cargo de cada um, né? Eu confesso com todas as palavras, com aquela cadeirada eu conseguiria ir correndo pro hospital. Eu fui entrar na escolta, e aí as pessoas, o meu advogado e os seguranças, cara, e se você tiver tido uma perfuração aí de pulmão, não é melhor você ir na ambulância? Eu tô com a radiografia, o próprio Ciro Libanês postou que teve trauma nessa mão, na base desse dedo onde eu defendi, tá bem aqui, ó. Isso aqui, cara, foi onde eu defendi a pancada. Aqui, ó, tem uma manchinha aqui, ó, nesse lugar, não sei se vocês conseguem ver, ó. Uma pequena mancha aqui nesse lugar, ele deu uma fissura, não chegou a quebrar a costela, mas foi uma fissura no sexto arco plantar. Eu provoquei o Datena pra mostrar que ele é um imbecil, que ele é um cara que é um tirano. E ele mostrou que é fraco das ideias, porque o cara que é fraco das ideias, ele parte pra agressão. De fato, eu poderia ter tomado naquela cadeira daquele jabuti, eu poderia ter avançado nele, eu poderia ter pegado a cadeira e jogado ele no chão, eu poderia ter feito um monte de coisa. Mas eu quis mostrar pro povo que eu sou uma oferta, nunca escondi isso e nem vou esconder. Agora, você tem que saber o que aconteceu em Brasilândia hoje. Todo mundo erguendo cadeira. Aquilo entrou na cabeça de todo mundo. Então, se for pra defender esse povo e eu tiver que tomar 10 cadeiradas dessa toda semana, pode mandar a cadeira que eu tô dentro. Eu não vou arregar pra nada, não afino pra absolutamente nada. E o milagre que eu quero pro Brasil é cumprir uma palavra do presidente Lula. Ele falou assim, se as pessoas ganharem mais de 4 mil, elas deixem de votar em nós. Então eu quero que todo mundo em São Paulo ganhe mais que 4 mil, pra gente acabar com o PT pra sempre. Isso é uma quadrilha. Eles roubaram um trilhão aqui desse país e nós vamos acabar com esse povo. Esse PT precisa ser frenado. Esse pessoal que é uma organização intercontinental, que é pior que o PT, tá? O PT ficou tranquilo ao perto deles. Eles são uma organização intercontinental. A gente precisa combater esses caras. Esses caras são perigosos. Muito perigosos. Lula, como é que o Brasil tá com 34 milhões de pessoas em situação de miserabilidade e fome extrema? Tá com fome? 30 milhões? Por que você deu 30 milhões de reais pro Boles? Ou seja, essas pessoas não respeitam a nossa vida, não respeitam o nosso país. Esse fundão eleitoral é a legalização do Mensalão, do Valdemar Costa Neto. Esses caras não nos respeitam. E aqui eu quero lançar um movimento. Gostando de Papo Marçal ou não, não vote em candidato contra fundo eleitoral. Dê uma resposta na união pra esses caras. O senhor se compromete em sendo eleito prefeito a fazer os quatro anos de mandato na prefeitura? Eu vou servir por 12 anos na política nacional. E nesses 12 anos eu imagino que eu vou acabar ficando oito anos na prefeitura de São Paulo pra conseguir fazer uma mudança transformacional mesmo, geracional, na raiz do problema da cidade. E o melhor cenário é Tarciso também ficar oito anos, eu ficar oito anos e o Bolsonaro conseguir. Não esperem por mim em 2026. Eu vou estar na missão aqui em São Paulo. E essa missão ela vai ser feita de fato um governo histórico, um governo austero, um governo higiênico. Um governo que de fato vai devolver benefícios pro povo. E aí nós vamos voltar a respirar e falar assim, o Brasil tem jeito. Porque no lugar mais complexo da América, da Latina e do Hemisfério Sul, teve jeito. Então o Brasil agora vai decolar. E aí eu vou provar pra todo mundo. E aí esperem por mim. Não sei na vez de quem que vai estar. Se vai ser na vez do Bolsonaro, se vai ser na vez do Tarciso, se vai ser na vez... O do Nicolas é 2034. Porque eu não tenho um minuto de televisão. O Ricardo Banana, ele tem 10 minutos por dia. Agora ele vai ter que aguentar, porque ele é a tchutchuca do PCC. Ele é o que eu não vou poupar. Não vou poupar porque foi um canalha comigo. E fiz o combinado. Falei, Tarciso, respeita a sua posição em defender o Nunes. Não toque no meu nome. E eu falei pra ele. 100% das vezes, se você tocar no meu nome, eu vou devolver energia. Como ele falou pro Nunes que eu tô derretendo, eu vou deixar aqui carinhosamente, provisoriamente, um apelido pra ele. Espero que não pegue. Ele é o Goiabinha. Tá dupla, Bananinha e Goiabinha. Goiabinha por quê? É verde por fora e vermelho por dentro. Espero que não pegue, Tarciso. E olha só, Pablo Marçal, durante entrevista, solta bombas sobre Silas Malafaia. E ainda, ele falou sobre o vídeo que Jair Bolsonaro gravou essa semana em apoio a Ricardo Nunes e desfazendo da cadeirada ali que Pablo Marçal sofreu. E ele deu o troco aqui. Você vai ver o que ele falou. E tem mais. Pablo Marçal vai falar sobre uma homenagem que ele recebeu de Donald Trump depois da repercussão deste fato ali com Datena. E mandou uma mensagem para Datena sobre o que aconteceu ali durante o debate. Confira agora essa entrevista. Nós selecionamos os melhores momentos. Já dá um like nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal pra ver outras matérias como essa. Vamos para esse vídeo que está sensacional porque agora Pablo Marçal mudou a sua estratégia para essa reta final ali na corrida à Prefeitura de São Paulo. Vamos para a matéria e voltamos em seguida. A grande verdade é que só tem alguém para viabilizar essa eleição. E eles ficaram chocados hoje com o meu comportamento. Começou oficialmente então a campanha. Eu de fato estou para servir o povo. Já mostrei os pontos fracos de todo mundo. Mostrei inclusive a minha pior versão. Agora você vai ver a melhor. A pior já foi mostrada. Com o único e exclusivo sentimento. Mostrar o que os marqueteiros não dão conta de esconder. Eu fiz o Boles mostrar o comportamento ditatorial dele. Ele tentando tomar aquela carteira de trabalho. Foi feito o trabalho completo. Agora eu vou falar só de proposta e falar só sobre o futuro. E mostrar o governante que eu sou. Que é isso que eu já faço na minha vida, no meu dia a dia. Aí a campanha fica estudando pesquisa o dia inteiro e fica me persuadindo para gastar um pouco de tempo para pagar um instituto de pesquisa, passar uma pesquisa para nós e tal. E eu não gastei e não vou gastar nenhum real com isso. Eu conquistei essas pessoas antes de entrar na eleição, cara. Eu tenho muitos alunos. Eu tenho 200 mil alunos na cidade de São Paulo. Eu tenho 1.5 milhão de alunos no Brasil. Eu sou assistido por bilhões de pessoas. Aí você fala assim, não, você está de brincadeira. Vou te mostrar aqui. A conta do Instagram reserva, tá? Essa conta do Instagram, é bom que todos vejam para entender por que eu estou falando isso. Olha isso aqui, essa conta do Instagram, ela tem 3.5 bilhões de visualizações. Com 3.5 bilhões de visualizações, você tem um canhão nas suas mãos. É um canhão que é mais forte que diversos canais de televisão somados. É uma audiência descomunal. Sou a única pessoa do mundo que dá conta de postar 80 rios num dia. Lula, como é que o Brasil está com gente em situação... Você que fala isso, falou na França lá através da sua esposa. 34 milhões de pessoas em situação de miserabilidade e fome extrema. Está com fome? 30 milhões? Por que você deu 30 milhões de reais para o Boles? Ou seja, essas pessoas não respeitam a nossa vida, não respeitam o nosso país. Esse fundão eleitoral é a legalização do Mensalão, do Valdemar Costa Neto. Esses caras não nos respeitam. E aqui eu quero lançar um movimento. Gostando de Papo Marçal ou não, não vote em candidato contra o fundo eleitoral. Dê uma resposta na unha para esses caras. Aí agora ele vai ter que aguentar, porque ele é a tchutchuca do PCC. Ele é o que eu não vou poupar. Não vou poupar porque foi um canalha comigo. E de fato, eu só estou nessa eleição porque tiraram o Sales e não tinha ninguém de direito. De fato tem um vácuo. Eu não iria participar dessa eleição. Eu estou no meu auge. Humanamente falando, com as minhas empresas, com tudo que eu construí na internet. Eu estou no meu auge. Ou seja, não faz sentido nenhum eu mexer com política. Só que eu tenho um coração voltado para o povo e eu não vou deixar essa cidade para o buraco. Nem virar pó e ninguém cheirar essa cidade. Ô candidato, falando do futuro, como é que seria com o Pablo Marçal, prefeito? Como é que seria a relação do senhor com o governador Tarcísio? Que está dando apoio direto à campanha do Ricardo Nunes. Aliás, está bem envolvido e engajado com a campanha do Nunes. E com o presidente Lula. Eu acredito que toda relação com outros poderes tem que ser republicana. Agora, o Tarcísio é um cara que eu gosto de graça. Ele é um burocrata, né? Ele não é uma pessoa que morre pelos princípios, valores e propósitos do nosso país. Ele não é aquele cara patriótico igual a gente. Ele é um cara que se afasta dessa pauta. E todo mundo aqui que entende o que eu estou falando sabe que ele se afasta disso. Eu acho que dificilmente o Tarcísio vai ser presidente do Brasil um dia por conta disso. Tem que ter alguém apaixonado. Eu estive ali no Palácio com ele e fiz o combinado. Falei, Tarcísio, respeita a sua posição em defender o Nunes. Não toque no meu nome. E eu falei para ele, 100% das vezes se você tocar no meu nome, eu vou devolver energia. Como ele falou para o Nunes que eu estou derretendo, eu vou deixar aqui carinhosamente, provisoriamente um apelido para ele. Espero que não pegue. Ele é o Goiabinha, tá? Dupla, Bananinha e Goiabinha. Goiabinha por quê? É verde por fora e vermelho por dentro. Espero que não pegue, Tarcísio. Espero que eu remova e consiga, sem maiores danos, tirar esse apelido até o final dessa eleição da sua pessoa. Não toque no meu nome. Você sabe que eu te respeito, mas se você, de fato, quer mergulhar nesse embate eleitoral, Bolsonaro tinha te dado um código. Não acabe com a sua carreira defendendo o Nunes. Apanhar é uma coisa, atacar outra pessoa que tem o mesmo lado que você, pode ser um suicídio eleitoral. Então fica com bananinha, é provisório, tá? Ninguém nunca lançou um apelido provisório em alguém, mas eu estou lançando. E eu vou revogar ele no dia 6 de outubro, às 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Eu vou tirar esse apelido do governador. Eu quero te falar que se você votar no 28, pela primeira vez na história, em 470 anos de cidade, eu vou tratar a prefeitura como família e como uma empresa. Família para cuidar de quem não dá conta de cuidar de si mesmo e como empresa servindo o principal cliente. Você vai ser um cliente de luxo, você vai ter a sensação de ser um cliente premium de um banco. Se você não for atendido a tempo, nós vamos te indenizar. Nesse cenário, o senhor se apresentaria como um possível candidato à presidência da República? O senhor cobiça essa cadeira de candidato da direita em 2026? E emendo uma outra pergunta. O senhor se compromete em, sendo eleito prefeito, a fazer os 4 anos de mandato na prefeitura? Eu vou servir por 12 anos na política nacional. E nesses 12 anos eu imagino que eu vou acabar ficando 8 anos na prefeitura de São Paulo para conseguir fazer uma mudança transformacional mesmo, geracional, na raiz do problema da cidade. E o melhor cenário é Tarciso também ficar 8 anos, eu ficar 8 anos e o Bolsonaro conseguir. Não esperem por mim em 2026, eu vou estar na missão aqui em São Paulo. E essa missão, ela vai ser feita, de fato, um governo histórico, um governo austero, um governo higiênico, um governo que, de fato, vai devolver benefício para o povo. E aí nós vamos voltar a respirar e falar assim, o Brasil tem jeito. Porque no lugar mais complexo da América, da Latina e do hemisfério sul, teve jeito, então o Brasil agora vai decolar. E aí eu vou provar para todo mundo. E aí esperem por mim. Não sei na vez de quem que vai estar, se vai ser na vez do Bolsonaro, se vai ser na vez do Tarciso, se vai ser na vez do Nicolás, é 2034. A gente, de direito, a gente tem que ter uma alegria do nosso coração e ter uns 40 nomes bons, populares, como o Nicolás, como o Bolsonaro. Eu sou um neném ainda, né, que eu ainda não exerci nem um dia de cargo público, apesar de ter sido eleito a deputado federal. Eu tive meu dia de deputado lá no Conselho de Ética, vendo logo o Bôles. O Bôles inocentando o Janones, que agora a PF não deixou passar. Ah, graças a Deus, parabéns à Polícia Federal. Então, eu acredito de verdade que a direita tem que parar com ciúme. Eu vejo que tem um desespero, um ciúme. Ô, capitão, ciúme de macho, logo você, capitão, para com isso. Eu estou aqui para te servir. A gente não precisa rachar a direita. Dá um sossega leão no Silas Malafaia aí. Ele tinha que estar gravando o vídeo, é contra o Moraes. Ele esqueceu do Moraes e está falando de mim todo dia. Virou Netflix, virou Marçal Flix, o Instagram do Silas. Tudo porque, vaidade. Relaxa, Silas. Eu vou vencer aqui, não enche o saco aqui, não. Tá bom? Você mencionou o Rio de Janeiro aí, meu saudoso Rio de Janeiro e destruído Rio de Janeiro. E mencionou o Silas Malafaia, que está muito próximo do Bolsonaro na questão toda do Alexandre Moraes. Mas quando o assunto é Rio, ele não tem defendido o Ramagem. Ele parece que aceitou já que é o Duda Paz mesmo o que temos. O que você acha disso? Ele recebeu, não sei se foi ele ou foi outra Assembleia de Deus, mas ouviu a notícia que uma Assembleia de Deus recebeu um milhão de reais do Paz, né? E com um milhão de reais tem que ficar calado mesmo. Só para o acontecimento da cadeira, eu confesso com todas as palavras. Eu sou um cara que já fez sete maratonas, onze triátulos, um aeroman e um ultraman. Ultraman eu percorriu uma distância de 452 quilômetros e 35 horas e 17 minutos. Amigo, com aquela cadeirada eu conseguiria ir correndo para o hospital. Eu fui entrar na escolta e aí as pessoas, o meu advogado e os seguranças, cara, e se você tiver tido uma perfuração aí de pulmão, não é melhor você ir na ambulância? Eu falei, não precisa. E eu ainda brinquei com eles. Falei, eu consigo ir correndo para o hospital. Onde está o hospital? E os caras, vai na ambulância. Eu achei, assim, patético. Até a pessoa que acabou postando tomou um cascudo aqui. Aquela cena de mostrar o interior da ambulância. Quando eu vi aquilo, eu mesmo que arrasado. Agora, eu estou com a radiografia, o próprio Ciro Libanês postou que teve trauma nessa mão. Na base desse dedo onde eu defendi. Está bem aqui, ó. Aqui não tem nada, aqui está normal. Agora aqui, ó. Aqui está com a tala. Aqui tem uma tala. Isso aqui, cara, foi onde eu defendi a pancada. A segunda vez que ele arremessa, pega. Vamos ver aqui. Abre aqui para mim. Só para mostrar o roxo aqui. Deixa eu ver se tem esse... Vamos ver aqui. Vamos abrir aqui, porque tem gente com ciúme de facada, agora está com ciúme de cadeirada. Vou abrir aqui para você ver. O sexto arco costal, que chama. Baixa só a tela aqui um pouquinho. Aqui, ó. Tem uma manchinha aqui, ó. Nesse lugar, não sei se vocês conseguem ver, ó. Uma pequena mancha aqui nesse lugar. Lá no Ciro Libanês. Se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês, ó. O sexto arco plantar. Ele deu uma fissura. Não chegou a quebrar a costela, mas foi uma fissura no sexto arco plantar. Dá para ver aí uma pequena mancha? Vocês estão assistindo aí no Braddock? Dá, dá para ver. Essa pequena mancha aqui, só de encostar, ela vai recuperar de quatro a seis semanas. Então, assim, eu entendo as pessoas ficarem loucas e eu falo abertamente. Eu consigo correr com isso aqui. Eu consigo. Eu sou um cara resistente. Agora, tudo vira notícia, né, cara? Eu entendi como que faz para pautar a imprensa. Eu não pago mesada para jornalista. Eu preciso de ficar toda hora mandando e desmandando, um monte de conversa, criando um monte de situação. É duro. E eu falo abertamente, não tenho medo. Ajuda a fechar aqui, por favor, que é o caso da minha mão. Então, o que eu quero falar para você é o seguinte. Não foi nem um teatro. Eu acho que, se não tivesse nem meu carro, eu conseguiria ir correndo. Eu sou um cara que usou uma prova com meu tendão inflamado. Isso, para mim, não é novidade, não. Agora, sendo bem verdadeiro, eu provoquei o Datena para mostrar que ele é um imbecil, que ele é um cara que é um tirano. E ele mostrou que é fraco das ideias, porque o cara que é fraco das ideias, ele parte para agressão. E, de novo, lamento profundamente, Bolsonaro, você relativizar isso, porque você provocou mais gente que eu. Então, hoje, com as suas próprias palavras, você mereceu a facada? Com as suas próprias palavras, o Donald Trump mereceu levar uma bala de fuzil no pé do ouvido? Nunca apoie a agressão. Se você é fraco, na discussão, desça do jogo. Não continue o jogo. De fato, eu poderia ter tomado naquela cadeira daquele jabuti, eu poderia ter avançado nele, eu poderia ter pegado a cadeira e jogado ele no chão, eu poderia ter feito um monte de coisa. Mas eu quis mostrar para o povo que eu sou uma oferta, nunca escondi isso e nem vou esconder. Agora, você tem que saber o que aconteceu em Brasilândia hoje. Todo mundo erguendo cadeira. Aquilo entrou na cabeça de todo mundo. Então, se for para defender esse povo, eu tiver que tomar 10 cadeiradas dessa toda semana, pode mandar a cadeira que eu estou dentro. Eu não vou arregar para nada, não afino para absolutamente nada. E, Datena, obrigado pela cadeirada. Porque eu recebi uma carta da equipe do Donald Trump. Depois, pega essa carta e eu vou mandar para eles, que eles vão ficar loucos. Eu recebi uma carta do Donald Trump. Nós saímos dos 48 principais jornais do mundo. The Washington Post, The Sun, É o País, o San Salvador, saiu no The New York Times, saiu na China, na Rússia, saiu em tudo. E aí que o Donald Trump acabou vendo e me mandou uma carta, me solidarizando com a cadeirada. Ela não é tão importante como uma facada e nem tão importante como uma bala de fuzil. Acho que é proporcional ao cargo de cada um, né? Só que a relativização dessa coisa, para mim, hoje me pegou de surpresa. E o milagre que eu quero para o Brasil é cumprir uma palavra do presidente Lula. Ele falou assim, se as pessoas ganharem mais de 4 mil, elas deixem de votar em nós. Então, eu quero que todo mundo em São Paulo ganhe mais que 4 mil, para a gente acabar com o PT para sempre. O PT já está acabando por si só, porque não tem ninguém para assumir esse handover do presidente Lula. Eu entrei nessa eleição para dar um tapa no bastão, para não cair na mão do Boulos. Eu vou fazer de tudo, para bater esse bastão que vai bater, ele vai tentar passar para o taxade. Eu vim aqui e fui para isso, tá, Constantino? Você nunca vai esquecer da minha atuação na política. Eu não quero ser o herói da direita, mas eu quero ser o cara que ficou conhecido como, estrategicamente, o cara que desossou o PT e acabou com essa organização. Para não tomar mais um processo dos centenas que eu estou tomando, ah, eu vou trabalhar. Quando tiver capim e inchada, eu vou continuar falando o que eu penso. Isso é uma quadrilha. Eles roubaram um trilhão aqui desse país e nós vamos acabar com esse povo. Esse PT precisa ser frenado. Esse pessoal que é uma organização intercontinental, que é pior que o PT, tá? O PT ficou tranquilo ao perto deles. Eles são uma organização intercontinental. A gente precisa combater esses caras. Esses caras são perigosos. Muito perigosos. Posso te falar uma coisa? Pelo que você acabou de falar? Até o Xi Jinping da China falou que a maior imbecilidade da esquerda mundial foi essa questão de lutar pelas classes como o marxismo fez. Até ele reconheceu. Por isso que estão se tornando uma grande nação. Uma nação, é claro, que não é democracia, mas o que adianta viver numa democracia que é a ditadura? Deixa isso para depois da eleição. Você conta comigo aí, tá bom? Tá aí você viu esse vídeo, essa entrevista que o Pablo Massal deu ali para o Braddock Show, ali juntamente com o Constantino. E vejam só, pessoal, ele relatou aqui fatos interessantes, inclusive aí sobre uma possível doação de Eduardo Paes ali para uma das igrejas ali da convenção de Silas Malafaia. E seria talvez por isso que Silas Malafaia não quer apoiar a ramagem? Não sei. Palavras de Pablo Massal aqui. Outra coisa interessante aqui que nós notamos durante essa entrevista que ele falou sobre o Jair Bolsonaro. Bolsonaro fez um vídeo que nós até postamos que ele fala para que os seus eleitores apoiem Ricardo Nunes ali em São Paulo. Mas preste bastante atenção, pessoal. Não tem como apoiar Ricardo Nunes, mesmo se Pablo Massal não estivesse nessa parada. Sabe por quê? Porque o Ricardo Nunes, ele é culiado com partidos que são também apoiadores do PT, do comunismo, do socialismo. E o Ricardo Nunes, lá atrás, já foi comparsa de Lula também. Aliás, o Valdemar da Costa Neto, tem fotos dele aqui, nós já colocamos aqui, fotos do Valdemar da Costa Neto, também com o Lula lá atrás. E aí talvez seja por isso que ele influenciou o Bolsonaro para apoiar o Ricardo Nunes. Muitas pessoas vão falar, não, mas naquela época, 20 anos atrás, todo mundo acreditava que Lula era uma pessoa inocente, lá em 2002, que ia mudar o Brasil, que ia acabar com a inflação. E aí depois o Lula se revelou, e aí o Valdemar da Costa se separou dele. Tá, mas o Valdemar da Costa Neto foi envolvido com o Mensalão. Por que nós estamos falando isso aqui? Porque o Bolsonaro se deixou envolver pela influência do Valdemar da Costa Neto, e agora está tentando de tudo fazer com que Pablo Massal não vá para o segundo turno. Mas aí, essas pesquisas aí fajutas, data falha, que falhou tantas vezes no passado, está mostrando ali que um segundo turno seria entre Boulos e Nunes. O que você acha disso? Coloque aqui nos comentários. Será que vai para o segundo turno Boulos e Nunes? Massal ganha no primeiro turno, vai para o segundo turno Boulos e Massal? E aí o que nós queremos ver aqui é no segundo turno Boulos e Massal para saber de que lado vai ficar Tarcísio, Bolsonaro e o Silas Malafaia. Vai ficar do lado Boulos? Será que eles vão ficar do lado Boulos no possível segundo turno? Nós queremos saber. E aí a repercussão dessa cadeirada pelo mundo inteiro afora, porque foi realmente um absurdo. Muitos vão falar, ah, mas a culpa é do Massal, porque ele provocou. Na verdade, pessoal, o Datena é desequilibrado. A única coisa que ele sabe fazer é ir para frente das câmeras ali durante o seu programa e ficar falando de PCC, PCC, PCC. Mas atrás das câmeras é muito fácil. Eu quero ver fazer uma ação concreta ali, né? De repente, ou na política ou na iniciativa privada contra o crime organizado. Aí é difícil, né? Olha só, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero te convidar para fazer parte dessa família, para se inscrever aqui, porque nós vamos continuar cobrindo essa corrida eleitoral, nós vamos continuar trazendo aqui resumo dos debates, resumo de sabatinas e resumo de entrevistas importantes. Nós só trazemos aquilo que é realmente relevante justamente porque nós valorizamos o seu tempo aí. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal e dá um like nesse vídeo, porque cada vez que você dá um like, faz um comentário, o YouTube entende que isso é relevante e manda para mais pessoas, tá bom? Vamos ficando por aqui e não se esqueça, nunca se calem, porque se os bons se calarem, os maus vão tomar conta. E isso nós não vamos deixar. Até a próxima.